Bom dia! Pode olhar pra mim, tá? Ai, eu já acordei seis e... Nossa, eu não apareço, Guilherme. Seis e meia. Amém, senhor? O Guilherme hoje tá animado, tá dando até pra um toquinho, ó. Feliz dia da mulher. Obrigada, bebê. Ai, pinquinha. Mami, você tá aparecendo no espelho. Ele tá um jovenzinho, porque ontem ele errou e tirou toda a barba, tadinho. Eu tenho um baby. Então, gente, agora são 20h para as 8h, e eu vou na UBS aqui do lado. Eu não sei se vai ter paciente por causa do lockdown, mas eu tô indo, né? Obviamente, meu horário. E vamos ver. Estou indo com a minha lancheirinha. Ai, eu tô indo com essa bolsa. Mas eu tenho que voltar aí com a mochila, porque ela fica muito pesada. É pior. A pessoa que vai de moletom e finge que é fina ainda. Ai, olha. Preciso escovar esse cabelo. Eu jurava que ia estar vazio. Doce ilusão. Ainda bem, né? Vamos lá. Gente, tô saindo aqui. Agora são meio de 10h. Eu descobri que eu tenho que estar uma hora. Uma hora eu tenho que estar no HC. Eu nem ia pra casa, eu ia direto, mas com as comidinhas que a professora trouxe, nem tô com fome. Então eu vou pra casa assim, só comer umas frutas, que eu trouxe, não deu tempo de comer. Vou fazer um xixizinho, que eu não quero fazer fora de casa. E trocar essa máscara, porque tá complicado, tá difícil. E aí, deixa eu mostrar a saúde pública pra vocês um pouco. Medi e 40, eu mal cheguei, já estou saindo. Eu não sei frutas. E agora eu tenho uma pra já ter que começar uma da tarde. Estou com duas máscaras. E eu tô com medo de entrar na HC. Não vai ser fácil hoje, hein? Não vou enxergar nada. Olha, agora eu tenho uma bolsinha de comida. Eu tô me sentindo muito fit com essa bolsinha. Ai, que bonitinha. Comprei lá na Shopee. Gente, são três, quase quatro horas e tô saindo aqui do HC. Acabou já. E eu tô indo. Foi bem bacana. Só que eu tava parando pra pensar, assim... Não sei se ginecocinou sendo uma opção na minha vida. Ou se eu simplesmente tô cansada. Porque, sei lá, eu não tô me vendo a vida inteira passando pé com as pessoas. Nas mulheres. Mas ok, primeira estágio, né? Tem muito pra rolar ainda. Quero ver se vocês vão estar aqui comigo. E pra isso já sabe. Se inscreve no canal. Deixa seu likezinho. Pra dar força aqui pra mim. Gente, tô aqui em casa comendo minha manga. Hoje eu nem almocei, né? E eu achei que ia comer esse de lanchinho. Mas não deu tempo. Gente, eu nunca tinha visto nódulo mamário palpado, etc. E hoje de manhã foi maligno. E a tarde benigno. E tipo, a teoria foi tão clara na prática. Eu achei que não era tão óbvio. Quando você tocava. Foi muito legal. Mas tô muito... Nossa. Sei lá. O tempo passa muito rápido, sabe? Mas talvez eu esteja excluindo o gineco da minha vida. Por quê? Gosto bastante do dia a dia lá dele. Estou aprendendo muito. É muito legal. Mas está me cansando fazer a mesma coisa sempre. Mas vamos ver, né? Só um relato. Começo. Fazendo a apresentação do seminário. Bom dia, terça-feira. Hoje eu vou lá para o SESP na ambulatória de mastologia. E é às sete. Então vamos. A gente desce com a marmita, com o lixo, com a bolsa, com o buricário. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já cheguei, já prendi o cabelo. Que calor é esse logo cedo. Tô aqui sentada. Falaram uma salinha. Procurei essa salinha e não achei. Não sei o que fazer. Gente, tô saindo agora do SESP 11h24. Tô lá pra faculdade. Vamos lá com o Rodrigo. Brincadeira. Tô aqui na faculdade. Vou lá chamar o Rodrigo, que está hoje. No Cuxilódromo. Gente, aqui é o Cuxilódromo, né? Vamos ver se a gente pega o Rodrigo no flagra. Adivinhem quem vai tomar a primeira dose da vacina. Tchau. 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 Ai, tá doendo. Gente, eu tomei a da Fiocruz. É o que tinha. Eu nem reclamo. Minha filha só toma. Agora estou 40 minutos atrasada pra UBS. Mas eu deixei avisado. Porque não dava, né? Eu tinha que me vacinar, pelo amor de santo Cristo. Olha quanto tempo que eu não venho aqui pra parte da frente. Aí eu vou sair aqui. Vou guardar o celular, porque a doutora Arnaldo é perigosa. E vou lá pra saúde pública. Go, 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 go. Cheguei aqui no UBS, finalmente. Pra deixar as coisas no armário. E agora subindo. Ai, tô morrendo. E a hora que tá chovendo. Eu tô derretendo. Esse lugar é muito quente. Mas sempre que eu vim correndo. 5h20. Chegando em casinha. Abriendo um elevador. Ai, ai, ai. E bora. Cara de pau. Você comeu McDonald's, Guilherme? Que horas você comeu McDonald's? Me fala. Você não tem nem vergonha nessa sua cara. Que horas você comeu McDonald's? Fala. Foi no almoço? Ou enquanto eu dormi agora? Você fica jogando as suas incoerências aí pra mim. Por que que você comeu McDonald's e eu tenho que comer abóbora? Olha a resposta. Comendo aí atrás aí, ó. E ainda atrás pra casa. Pra que eu fique passando a vontade. Guilherme, agora você comeu McDonald's? Você tá perguntando. Sério. Não. Guilherme, que horas você comeu? Guilherme, só tem eu e você nessa casa. Você para de ser falsa. Que horas você comeu McDonald's? Você para de ser falsa. Guilherme, eu vou expor você pra todo mundo. Você para de ser falsa. Que dico. Você tá sendo falsa. Deixa eu ver a Tata. Eu que lhe pergunto. Falso. Eu lhe pergunto isso. Falso. Nossa, eu vou te socar. Vou pedir comida. Não precisa ficar fazendo essa abóbora aí não pra mim. Que eu pedi um... Comer uma abobrinha. Não vai chamar mais de abobrinha? Não, amor. Isso daí é abóbora. Abobrinha é a verde. Qual que é o diminutivo de abóbora? Aboborazinha. É? Sei lá. Guilherme, foge não, velho. Tô esperando a resposta. Quanto que você vai fazer aqui? Eu vou fazer tudo pra economizar forno. Aproveitar. Porque se demora essas coisas no forno. By the way, eu tô com fome. Eu vou pegar o meu McDonald's. Tá com fome do quê? Aí, acabou de comer lanche do McDonald's. Ah, então foi agora enquanto eu dormia. Falta de vergonha na cara. Nossa, Guilherme. Seus dias tão contados, sacada. Gente, eu fui estudar mastologia. Não tô com vontade. Não tô com ânimo. Dormi, dormi sim. Não quero fazer nada. Simples. Gente, só pro vlog não ficar sem nada. Hoje, quarta-feira, é pra ficar o dia inteiro no centro cirúrgico da mastologia. Lá no SESP. Mas eu tomei a vacina ontem, como vocês viram. Eu tive todas as reações possíveis. E agora eu tô bem melhor. Fiquei a manhã inteira jogada. E é isso. Só passei pra falar um oi pra vocês. Mas eu tô melhorando. Bom dia, voltei. Hoje eu tô ótima. Eu tô bem desde o final da tarde de ontem, na verdade. E agora estou indo. Hoje tem ambulatório de oncologia e a tarde tem o BS. Então, bora. Ai, gente. O SESP é tenso, viu? Os residentes, eles não querem a gente aqui e eles desaparecem. Vamos ver onde elas estão. Gente, eu fui aqui no SEAC e aí ele falou que já é o que a gente suspeitava, né? Que é a reação da vacina e que eu não precisava fazer suave nem nada. E é isso que eu podia ir embora. E agora eu vou comer, que eu tô com fome, não comi nada. Só comer assim por aqui pouco da manhã. 5 horas da tarde, chegando em casa com dois negócios. Que com certeza dá shopping. Mas eu não sei o que é. Acho que acordei pra vida. Vamos estudar? Gente, o que é isso? Ai, tá difícil. Cadê? Aqui. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. 7h45 da manhã. Não sei porque eu olho esse, tô sem relógio. Eu estou indo agora. Tô indo pro centro de reprodução humana. Não sei como vai estar funcionando as coisas por lá, mas vamos. Tanto que eu nem tô saindo na pressa. Ai, que sonho. Atrás de ter janela, então eu vou voltar pra casa. Ai, nem sei como tá o vlog essa semana. Só tô podre. Tô saindo aqui do HC. São 11 horas, vou indo pra casa. Porque eu tenho janela à tarde, não tenho nada. E, ai, gente, sério. Tipo, eu não sei se eu posso ficar perguntando. E no final são só perguntas idiotas. É melhor ficar quieta, porque aqui no HC parece que eles não têm a proatividade de querer explicar alguma coisa. Mas aí também, se eu ficar quieta, eu não sei se eles vão achar que eu não tenho interesse. Fica nessa dúvida. Aí eu pergunto. Não sei se eu tô fazendo uma pergunta idiota. Ai, sério. Olha, a gente ouve desde o primeiro ano que o HC é bem melhor. E a gente descobre realmente. Aí, eu te afocam. Tá focando. Ângh. E aí Gente, foi rapidinho ali no mercado Que hoje nós vamos fazer hambúrguer A noite E bebam água, hein? Vamos beber uma aguinha E vamos voltar a estudar Agora nós vamos acabar a HPV Porque nós somos capazes de acabar o que nós O que nós Olha, eu mesma me coisando Nós somos capazes De acabar o que a gente programou Não é mesmo? Às vezes não Mas a gente vai acabar esse Então vamos Gente, que orgulho que eu não estudei essa semana Eu estudei hoje, vi quatro aulas E ainda quero ver mais uma, mas acho que eu não vou aguentar Agora vamos ver os vídeos que tem no YouTube Se esta feira não lançam muita coisa Não, pelo menos os que eu sigo, né? Ai, cansada É isso aí Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti